Em Governador Valadares, os condutores ainda precisam ter atenção ao viajar pelas BR-116 e 259. O trânsito foi intenso na manhã desta sexta-feira, véspera de feriado de carnaval na BR-116. O trecho é o principal acesso ao sul da Bahia e o condutor deve manter a atenção com os buracos em pontos específicos na pista. Já o viajante que preferiu o litoral Capixaba enfrentou o fluxo normal. A companhia da Polícia Militar Rodoviária aqui na região leste de Minas abrange 58 municípios. Então será realizada a operação em diversos pontos dessas cidades com foco na prevenção a acidentes automobilísticos e também a questão de fiscalização de crimes de trânsito e outros crimes atinentes à segurança pública. A Polícia Militar Rodoviária orienta sempre ao motorista viajar descansado, ter o veículo em boas condições de uso e também a documentação do veículo está em dia. Nesse posto de fiscalização da BR-259, amanhã desta sexta-feira, é movimentada, como sempre, nessa operação carnaval que vai até a quarta-feira de cinzas. É porque é bom, né, fiscalizar, né, ver se a gente está tudo direitinho, correto. Legal, boa, orienta bem. Muito importante para evitar acidente, chegar tranquilo, sem muita pressa. No anel rodoviário de Governador Valadares, o reflexo do feriado prolongado foi nítido. O número de veículos aumenta os riscos. Esta família, que saiu de Belo Oriente sentido ao Espírito Santo, se envolveu em um acidente na saída da curva da BR-259. Abatida, sem vítimas, mas que atrasou a chegada ao destino. A gente estava indo de Belo Oriente para Nova Almeida. Nesse trecho aqui da BR, logo após a curva, tinha um ônibus escolar estacionado. A gente tentou frear a tempo, mas só que o tempo de reação foi muito curto. Aí, infelizmente, aconteceu a colisão, né, desse carro Fiesta na parte traseira da Fiat Strada. E, graças a Deus, não teve nenhum ferido, ninguém ficou machucado. Foram só danos materiais e a gente está feliz aí por ter essa notícia, né, de que ninguém se machucou. A falta de acostamento é preocupante e exige mais perícia de quem trafega pela 259. A Polícia Militar Rodoviária atua para garantir a segurança dos foliões e da população durante os quatro dias de folia. É importante os condutores terem consciência, porque o fluxo está bastante elevado, né, de veículos, né, ter a questão da cautela, atenção, prudência, né, evitar de fazer ultrapassagens em locais proibidos aí, a fim de evitar acidentes automobilísticos aí durante esse período. A Polícia Militar Rodoviária aplicou o teste do etilômetro em alguns motoristas que passavam pelo posto onde a operação foi realizada. É válida. Eu acho que todos os motoristas têm que andar certo. Você fez o etilômetro? Fiz agora, aí, na primeira vez que eu fiz. Pode parar. Deu tudo, zero, zero. Bom pra viagem. Bom pra viagem. Boa viagem, então. Obrigado. Valeu. Obrigado.